Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhada. O vídeo é um pouquinho diferente porque vai ser um desafio proposto pela Di e pela Alba da Erva Doce Scrap Decor. Elas proporam na página delas do Facebook que as 20 primeiras pessoas que comentassem o post iriam receber um material e teríamos que confeccionar um cartão. Pois bem pessoal, eu recebi o meu envelope aqui, estou muito feliz a Di e Alba, fiquei super feliz mesmo. Então, ganhei junto um mimo muito amado, que era um mimo que eu comentei com a Adi e ela me enviou e eu fiquei assim, muito feliz mesmo, estou agradecida. E mandou junto aqui uma mensagem muito legal, também fiquei super feliz, obrigada de coração. Bom, e o que eu recebi aqui? Olha só, um envelope todo misterioso, vamos lá. Um recadinho aqui também, seja bem-vinda a esse nosso cantinho. A Erva Doce Scrap Decor nasceu da vontade de compartilhar mimos fofos, baratos e de qualidade que comprávamos para o nosso projeto. São os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Não seremos somente um grupo para compras, aqui a regra é se divertir e nada melhor do que uma brincadeira para começar. Crie um cartão de boas-vindas para nós, utilizando os elementos enviados. Postar no grupo, álbum brincadeiras e então veremos quantas ideias diferentes irão surgir a partir dos mesmos itens. Legal, né? Muito obrigada por estar conosco. Adi e Alba, Erva Doce Scrap Decor. Amei, amei, amei. E o desafio está aceito. Aceito. Então, bora pessoal confeccionar este cartão? Então vamos lá, vamos ver aqui o material. Uma base do nosso cartão. Aqui são papéis. Que podemos fazer de tapetinho, detalhezinhos. Ó, que amores. Papelzinho vegetal. Olha que graça esse. Uma rendinha de papel. Uma fitinha. Um cordãozinho. E aqui tem várias coisinhas, vários mimos, olha. Tem lantejoula, tem coraçãozinho. Tem, acho que tem aqui, é, carimbadas. Vamos ver. Não perder nada, que é tudo humildinho. Ai, olha que legal. Um catavento, uma máquina fotográfica. Ai, para a gente escrever alguma coisa aqui. Papel mimos, amor, luxe, crepe. Ai, gostei. Aqui tem uma florzinha. Nunca desista de sonhar. Ai, que amor. E olha que legal. Nossa, esse aqui bem miudinho, gostei. Então tá. Então, vamos trabalhar? Bora lá, então. Don't, 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 don't stop. Don't, don't, don't. Don't, 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 don't. Don't, 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 don Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, aqui está o meu cartão de boas-vindas, a erva doces crepe de cor, idade e a alva. Ficou uma graça, não ficou? Ficou legal, né? Atrás eu deixei assim. Aqui dentro eu coloquei as miçanguinhas, a mantejoula que veio junto no envelope. Está escrito aqui, loves crepe, erva doces crepe, minhos, papel, amor, tudo isso veio no envelopinho. Então está tudo aqui, aproveitei para utilizar todo o material que elas me enviaram. E eu acho que eu consegui e ficou bem legal, gostei. Bom, pessoal, é isso. Quem gostou, não esquece sempre de dar um joinha. Se não conhece o meu canal, aproveita e já te inscreve. Convido os amigos também para vir a se inscrever. Se não conhece a minha página, é a www.maravilhascompartilhadas.com.br Facebook Maravilhas Compartilhadas, certo? Beijos, sucesso sempre. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho